B. Timor-Leste Empresa Pública B.T.L. afirma Total Projeto para Melhoramento do Sistema B. B. Aposto a Siria e a Tinanê, Ramoto e Tolonulo Ressin. Durante o consumido B.M.O.S. e a capital Dili preocupa quando o acesso B.M.O.S. e a Siria em residência mais que iam na canalização. A tanta preocupação, Presidente e Conselho de Administração B. Timor-Leste Empresa Pública, Carlos Pelouros Reis, afirma Canalização B.M.O.S. e a capital Dili retam estragos Também impactam a inundação e a Lorong Hat Fulano Abril foi em Lalaixin. Né afirma Orçamento B.M.O.S. Timor-Leste Empresa Pública B.T.L.E.P. Tinanriunrua Ronulo Ressin. Ramoto Comilhão Tolonulo Ressin. Ponto Lima Dólares Americano Rodimelhora Díacliutã Sistema B.M.O.S. Agora, a pergunta é o sistema de sirenei que existe. A gente me acompanha e o sistema de sirenei que existe na Ruma e a ligação ilegal balão usa mata bomba e o WhatsApp para ver o pressão B para ver o acesso B segundo e está promovendo o projeto FONS e a área será não é que se dá para acessar a ver a gente me acompanha e o governo está orçando e está promovendo o projeto FONS por exemplo em 2019 e está 52 projetos e o território tomado balão está concluindo balão e a situação política que está a orçamento a PAS mas 21 governos alocatam 36.5 milhões para ver saneamento no drainagem então a Sirene usa para promover o projeto FONS melhor assistindo a Sirene para isso é uma risca que fornece e tem a Sirene durante esse dia e acesso E a Biba Né representante embexador australia timor-leste charlie xilito actuir governo australia continua apoio timor-leste quando a BEMO snyan Terça-feira semana agência australian aid apoio máquina produção BEMERAC Saibemos BAB Timor-leste empresa pública onde antecipa situação emergência Sirene Ezequiel Feitas Lucas Monteiro Artateli